Boa noite no ar o PUC TV Esportes deste domingo. 20 de abril começou o Campeonato Brasileiro, os goianos em campo neste fim de semana. Terminou agora há pouco em Brasília, o Goiás empatou por 0x0 com o Flamengo. Ontem o Atlético em Varginha empatou com o Boa 1x1 e o Vila Nova na sexta-feira também empatou 0x0 com o Luverdense. Todos os detalhes, os gols da rodada, você confere com a gente até às 10 da noite. Comigo no estúdio os comentaristas Cleisson Teixeira e Dante Keller. Tudo bem Dante? Boa noite. Boa noite Pasqueto, boa noite Cleisson, boa noite amigos. Foi um final de semana para os goianos, podemos dizer que regular. Poderia ser melhor, mas também se saem perdendo os goianos seria bem pior. O Vila Nova estreou em casa, não foi o pior dos três resultados. De qualquer forma, há de se considerar também um resultado de razoável para bom. De razoável para médio, bom. Não é Pasqueto, porque o Vila mostrou um time realmente bem desentrosado, sem ritmo de jogo e acabou que não perdeu o jogo. Regular. E aí Cleisson, tudo bem? Boa noite. Tudo bem Pasqueto, boa noite a você, boa noite ao Dante, boa noite aos amigos de casa. E pelo que a gente pôde observar, um campeonato, tanto na Série A quanto na Série B, de um nível técnico mais baixo. Não vai ser um campeonato tão elevado assim, infelizmente em véspera de Copa do Mundo. Os clubes tiveram poucas movimentações, poucas contratações depois que encerraram os campeonatos estaduais. Então a gente percebe alguns resultados fracos, poucos gols, poucas equipes mostrando produtividade. Tanto que na Série B apenas três times venceram na rodada. Na Série A da mesma forma também muitos empates. Pouca surpresa, quase não tivemos surpresa. Então um campeonato que por enquanto pra mim ainda vai esquentar. O campeão brasileiro pra mim ainda vai ser construído ao longo das rodadas. É isso aí. Daqui a pouquinho após o intervalo comercial, tudo dos jogos do Goiás, do Vila Nova, do Atlético. E faça o programa com a gente pelo WhatsApp. 62-9693-4800. Nacional Borrachas, você procura, você acha. Completa a linha de máquinas, ferramentas, motores estacionários, rodas, rodízios, adesivos, equipamentos de proteção individual e artefatos de borracha em geral. Fica na Praça Ok em Campinas. Tem estacionamento próprio, telefone 32919400. Nacional Borrachas, você procura, você acha. Aô moçada, a Celaria Gaúcha é a loja do cowboy. E pra deixar o peão traiado, tem completa linha de botas, chapéu, cinta e fivela câmbio com vestuário completo das melhores marcas. Garrote, HB, pra lana, é puro e com descontos especiais. Celas pra laço, tambor e toda linha de arreios. Uma fabricação própria da Celaria Gaúcha. Quintino Bocaiúva, número 357, em Campinas. Telefone ao 3233-6427. Você aluno de engenharia, design e arquitetura. Volta às aulas é com a papelaria técnica. A papelaria mais técnica de Goiânia. Temos toda a linha de materiais técnicos, científicos e papéis especiais. E o melhor preço. Traga sua lista e comprove. Tudo em até três vezes sem juros. Papelaria técnica. A técnica que você precisa está aqui. 39227124. 39227124. Voltamos com o PUC TV Esporte. É um dia triste, né? Ontem foi um dia triste. Pra quem é jornalista esportivo, pra quem gosta de esportes. Falecimento do Luciano do Vale. No programa Brasil Esportes, a Luciana preparou uma homenagem com narrações. E vai ser muito bonito, viu, Dante? Estaremos aqui com a Luciana a partir das 10 horas. Ontem eu estava no meio da jornada do Atlético, quando foi confirmada a notícia da morte dele em Uberlândia. Eu até me emocionei lá na rádio, rapaz. E achei ruim, porque ele junto com o Galvão Bueno, eles... Faz 30 anos, rapaz. Só dá os dois, entendeu? Eles transmitem emoção. Tudo que você já viu de esporte no Brasil, ou foi com um ou foi com outro. Pelo menos eu sou assim. Vocês talvez não, porque são mais velhos. Mas eu lamentei muito ontem. Fiquei chateado o dia inteiro, rapaz. Você acredita? Fiquei mesmo e vida que segue, né? Tudo de bom para a família dele. Agora era maravilhoso, né? Mas, Quinto, eu comecei a trabalhar no esporte, na TV Brasil Central, no começo dos anos 80. Aliás, 79, 80. E por volta de 81, 82, o Luciano Duvalli, ele montou aquela equipe e terceirizou o esporte da Band. E a TV Brasil Central era afiliada à Band. Isso significa que nós fizemos matérias e mandávamos para a Band constantemente e éramos muito bem recebidos. O Clomar Vieira me levou na Bandeirantes, em São Paulo, quando fomos transmitir um jogo Goiás e São Paulo, no Murumbi, para Goiânia. E a ligação era boa. E aquilo ali, a gente via o quanto aquelas pessoas gostavam do Luciano Duvalli. Até me permita contar uma passagem? Claro, claro. Eu fui fazer uma das primeiras reportagens. O Sávio foi artilheiro do campeonato pela Napolina, foi vice-campeão brasileiro pela Napolina, veio para o Goiás, foi para o Cruzeiro, quebrou o pé no primeiro dia, depois foi para o São Paulo. No São Paulo, o Goiás pegou o Sávio emprestado para jogar e tinha um jogo do Brasileiro contra o São Paulo. Eu fiz uma matéria e o presidente do Goiás era o Brandão, naquele corredor ali do Goiás. Falei, Brandão, o Sávio não pode jogar contra o São Paulo, é cláusula de contrato. Ele falou, é, mas ele vai jogar. Falei, mas quando você fez o contrato, você sabia que ele tinha esse vínculo e não podia jogar? Ele falou, eu sabia, mas eu vou usar assim mesmo. Ele falou, o Brandão, então, eu, muito novo já, poderia ter feito uma pergunta mais maneira, mas falei, Brandão, você, então se ajude uma fé. Rapaz, esse Brandão ficou bravo demais, o presidente do Goiás, e começou a xingar. Você é goiano, você tinha que respeitar o futebol goiano. Falei, Brandão, eu acho que eu não posso ir contra a minha postura de jornalista. E o Brandão, bravo, xingando, você não vai entrar aqui no Goiás e não sei o quê. E saiu correndo. Falei, Brandão, e o contrato do Zé Teodoro? Ele falou, renova você e o contrato do Zé Teodoro. E essa matéria foi para a Band, para o Luciano do Vale e o Juarez comentarem. E eles me defenderam, chegaram bravos mesmo, juntos, com o Brandão. Foi uma questão até de um rompimento de amizade, mas depois a gente voltou a ter amizade. Mas assim, o Juarez Soares ainda mais, ainda falou, ô Brandão, se o mundo acabar, vai ter que ter um jornalista para contar a história, hein? Nesse negócio não. Quer dizer, foi uma honra ter sido defendido por eles, e várias vezes foram matérias do Traíra, de Goiatuba. Tinha uma certa convivência, então foi um choque muito grande. Ele, para mim, foi o maior e os funcionários dele lá adoravam ele. Narrava muito, né, Cleis? Com certeza. Muito mesmo. Com certeza. O gol do Luciano do Vale era diferenciado, né, cara? O gol dele era diferenciado. Ele sempre transmitiu muita emoção e, como você já destacou, Dante, também, acho que a imprensa, de um modo geral, perde, né? Uma pessoa importante, um cara que ajudou muito, que alavancou muito, tanto que a gente pode observar aí, através das mensagens, das manifestações de atletas de vários esportes. Porque o Luciano do Vale não foi apenas do futebol. Ele foi do automobilismo, ele foi do vôlei, principalmente. Ele ajudou demais a alavancar o vôlei no país do futebol. Construiu o boxe. O boxe no Brasil. Pegou com o Luciano do Vale. Eu, inclusive, estava recordando ontem à noite, lembrando disso, em um evento que aconteceu no Ginásio Rio Vermelho, um sábado, em Goiânia, de boxe. Maguito, né? Maguila. Exatamente. O Maguila não chegou a vir, não, mas o Luciano promoveu esse evento em 94 ou 95. Eu era jovem ainda, andava de ônibus. Eu me lembro que os eventos em Goiânia tinham que terminar até meia-noite, porque os ônibus paravam de correr meia-noite. E eu fui correndo para o ponto, morrendo de medo de não conseguir pegar o ônibus, meia-noite e meia, para poder pegar. Até que não deu muita gente, não, porque estava começando a divulgar, mas eu fui por causa do Eder Jofre, né, que participava também desse projeto. E o Eder Jofre esteve aqui em Goiânia. Eu fui lá para conferir de perto e poder conversar com o Eder Jofre, que recebeu bem, mas já influenciado por aquilo que o Luciano do Vale começava a fazer no Brasil. E depois o boxe pegou de vez aqui e outros esportes também. Nós não falamos no futebol feminino e nos campeonatos de máster. Não, de máster que ele desenvolveu. E foram famílias e famílias que estavam desamparadas, que começaram a trabalhar novamente. Ele ajudou demais. E aí depois nós tivemos também, quem não se lembra do Rui Chapéu os domingos? O Rui Chapéu era de Sinuca, era de Sinuca, era de Sinuca, era de Sinuca. Era o Roberto Carlos. O Roberto Carlos, Goiano também, que competia muito com o Rui Chapéu. É brincadeira. Maravilhoso. Era, sim, um grande narrador e um grande jornalista esportivo. Bom, agora vamos de Vila Nova. Sexta-feira começou a Série B para o Tigrão. E não tem um homem em Goiânia para resolver a miséria do problema de bilheteria no estado de Serra Dourada. Eu vou falar isso agora, para passar raiva agora e não vou passar depois. E o Vila empatou 0x0 com o Luverdense. A cidade parou, mas o estádio não. Os torcedores colorados aproveitaram a Sexta-feira Santa para ver de perto a cara do novo time do Vila. O grande número de torcedores não era o esperado pela diretoria do Vila. Com poucas bilheterias, muitos torcedores foram embora. Estou confiante pelas contratações, 21 contratações, vamos ver se deslancha nesse campeonato. Vamos esperar para ver primeiro, para analisar, para ver o que vai acontecer de bom nesse time. E quem marcou presença foi a modelo Viviane Araújo, namorada do volante Radamés. Chegou vestida a caráter para prestigiar a estreia de seu noivo. Chegou, gosto do vermelho, branco. Vamos, vamos. Vila Nova, se Deus quiser, vai para as cabeças aí no brasileiro. Já sabe o pedacinho do hino do Vila? Não, ainda não. Mas eu vou aprender. E quando a bola rolou no Serra, o time do Vila demonstrou em campo vontade e principalmente organização. Tanto que chegou a balançar as redes com Marcelo Toscano, mas o camisa 10 estava em posição irregular. Radamés provou em campo que não é por acaso a sua titularidade. Outro que não vai perder tão cedo sua vaga é o volante Gilmaque. E depois dos 20 minutos, foi o time de Lucas do Rio Verde que se soltou. O experiente Reinaldo chutou de longe, mas foi tranquilo para Kleber defender. Depois, o susto foi de verdade. Gabriel dormiu e Misael esperto perdeu a chance de fazer para o Luverdense. E a defesa colorada começou a dar mole e abrir espaço para o adversário. No segundo tempo, o ritmo continuou o mesmo, com os dois times em busca de um golzinho. Rubim, aos 4 minutos, por pouco, não levou vantagem. E se uns queriam mostrar raça em campo, outros não aproveitavam a chance dada pelo técnico. Gustavinho, um dos únicos que do time do Goiano resistiu e continuou como titular. Mas não durou muito. O técnico esperou a torcida vaiar para tirar o garoto. Tiago Fulano entra, mas a falta de criatividade do time só aumenta. E ficou vivendo de lançamentos até o final da partida. Já o Luverdense, cansado, também diminuiu o ritmo. E a sexta-feira santa terminou sem graça e sem gols, para os fiéis torcedores colorados. Os 31 dias de preparação não foram suficientes para o Vila estrear com vitória na Série B. E o time conquistou apenas dois pontos jogando em casa. O próximo jogo está marcado diante do Náutico em Recife. E a desculpa para o 0x0 foi falta de entrosamento. Eu acho que um jogo 0x0 é muito sem graça. Ainda mais sem graça quando a gente perde. E eu acho que com toda essa dificuldade que nós tivemos, eu acho que a gente tem que comemorar esse um pontinho. Porque um pontinho é sempre bem-vindo. Fisicamente a gente está perfeito, mas a gente sabe que, além de fisicamente, você tem que estar em ritmo de jogo. E o Luverdense hoje estava... Hoje o time do Luverdense tem mais ritmo de jogo que o nosso. A gente ficou aí treinando 30 dias. É diferente você ficar só treinando do que jogando. Eu acho que os jogadores produziram bem, entenderam taticamente aquilo que nós procuramos fazer. E corresponderam à expectativa. Acho que isso foi importante. Conseguimos pontuar na competição. E a tendência é que a gente cresça em conjunto, fisicamente também, alguns jogadores. Para que a gente possa chegar com a equipe equilibrada. Você pode analisar por dois ângulos, né, Cleison? Mas o Radamés falou que em 30 dias faltou o ritmo de jogo. Isso. Mas em 30 dias daria para entrosar um time ou jogar um pouco melhor. Você vê mais por qual ângulo? Que avaliação que você faz do jogo? Não, ele até analisou bem a situação. O Vila, em 30 dias, ele se condicionou bem fisicamente. Essa questão da parte física, realmente o Vila não teve problema no Serra Dourada. O problema realmente foi esse entrosamento. Isso foi nítido durante a partida. O Vila Nova começou bem, pressionando os 15 primeiros minutos. Depois, o Luverdense, pelo entrosamento, pelo ritmo de jogo, ele acabou igualando a situação e terminou o primeiro tempo melhor que o Vila Nova. Em função dessa sequência, em função desse melhor entrosamento, entendeu melhor o posicionamento da equipe do Vila Nova e fez diferença. algo que o Vila vai conquistar durante essa Série B. E foi nítido também o fato do Vila não ter aproveitado o Serra Dourada. Porque o grande diferencial dos nossos times, principalmente disputando os campeonatos nacionais, brasileiros, Copa do Brasil, enfim, é o Serra Dourada. E o Vila ainda meio que me sentiu um pouco desconfortável no Serra Dourada, principalmente no segundo tempo. Isso ficou claro. Você tem medo do Luverdense aproveitar o Serra Dourada? Exatamente. Tem uma hora que eu cheguei a ter esse momento. Essa foi a sensação que eu tive. O final do primeiro tempo foi ruim para o Vila. Foi ruim. O Vila me pareceu meio que desconfortável. Mas isso eu acredito que vai mudar ao longo do tempo, com o passar dos jogos. O Vila ainda tem jogadores para encaixar nessa equipe. O time não é ruim. A equipe realmente careceu dessa questão do entrosamento, do ritmo de jogo. Acho que é bom ter paciência. E até mesmo com esse garoto, Gustavinho. Ele é um assunto para daqui a pouco. Tá bom, daqui a pouco a gente vai falar. Mas é só para deixar para a torcida. Vamos ter um pouco mais de paciência com o garoto. Dante, eu achei a zaga lenta e achei que em determinados momentos o Vila deu muito espaço. Um time muito esparramado. Antes de esparramar o time até dava certo, mas hoje em dia não. Achei que o Vila deu espaço principalmente para esse Rubinho, esse camisa 10, que teve duas chances boas. Mas e tua opinião sobre o jogo? O Pasquete, o Vila começou bem o jogo. Até os 30 minutos, o Vila Nova, ele dominou as ações. O Vila tem uma preocupação que eu acho que não tem como fugir. Às vezes os técnicos não gostam de falar claramente, mas se a gente prestar atenção, a gente entende o que eles falam. É preciso organizar o time em todos os setores, mas não tem como fugir de começar pela defesa. É preciso começar pela defesa. O Vila tem alguns jogadores lentos, mas isso é fácil de corrigir com um volante rápido, com um lateral rápido, com um dos zagueiros um pouco mais rápido. Realmente tem dois zagueiros lentos, mas isso não é difícil de corrigir. A experiência pode ajudar bastante. A experiência do Álvaro com um cara rápido pode ser que ajude? É. Até mesmo com o outro zagueiro, o Gabriel, pode ser que ajude, porque eles cortam o caminho e fazem a cobertura exata. Mas, de qualquer forma, olha, paciência em todos os aspectos. Pode se confiar, eu acho, acredito. O Luverde se melhorou no final do segundo tempo. Agora, no segundo tempo, foi um jogo tipo assim, fica por aí que eu vou ficar por aqui. É, exatamente. É, fica aí, não vem não. Teve um lanço do Vila no finzinho do Cristiano. Que ficou até engraçado. Que bateu cruzado, os caras furaram. Não vem não que eu vou. É tipo assim, assim, fica aí, vamos fazer um tênis, né? Joga pra lá, joga pra cá, porque eles não aguentavam mais. E não tem quem reclamar, porque o Serra Dourada é muito grande e o Radamés não joga há sete meses. E correu pra caramba. E olha que ainda foi um dos melhores. Correu muito. O pastel é muito bom, né? O valente não passa bom. Em resumo, no segundo tempo, foi esse lance do Rubim, que nós mostramos que ele bateu de direita e passou à direita do Kleber. É Rubim mesmo? O nome dele? Rubinho. Rubinho, exatamente. E o outro? Ele é liso, o outro é o Misael. Misael. Misael de cobertura no primeiro tempo. E o Vila teve no finzinho, aos 40 e tereré, o lance com o lateral esquerdo cristiano, que o Toscano e o Rafael Oliveira não aproveitaram o rebote. Vamos dar uma olhada de novo naquele lance do gol do Vila? Cleisson, essa imagem não nos dá o ângulo bom pra analisar. Eu, ontem, lá na cabine, na sexta-feira, na cabine da rádio, nós temos lá na televisão, eu falei, impedido. Por pouquíssima coisa tal. Já o Evandro Gomes ficou na dúvida. O Evandro Júnior também. Você estava me falando que ficou na dúvida. Eu fiquei também na dúvida. Eu falei, se tiver, é pouca coisa. Mas é aquela questão, né? O impedimento, se o cara botar um centímetro, um metro na frente, foi impedido. Mas foi muito bom, a nesga, Dante. De onde a bola saiu e da posição que a gente viu os jogadores ali, era muito pequena a possibilidade de estar impedido. É, exatamente. Muito pequena a possibilidade de estar impedido. Olha pra você ver a posição. Pode até ter sido um toque de mão dele mais do que um impedimento. Ele marcou o impedimento. Ele teve uma possibilidade de um toque de mão? Não, não. Olha lá, olha lá. Volta, por favor. Mas olha, eu acho muito difícil ele estar impedido. Até porque o Beck estava junto. O Beck seguiu, acompanhou, cara. Se você estava impedido, o Beck parava. O Cleisson tocou. Tá legal, moçada. Valeu, valeu. Muito obrigado. É, não teve o toque de mão, não. Não, não vamos... Não, não virou, não. Não, bateu no peito e girou. Tá marcado, tá marcado. É, já passou. Não adianta a gente estar... E vamos dar o benefício. O que vem o Vila Nova reclamou, né? O benefício da dúvida também pro Bandeira, que está sendo difícil pra gente parar, voltando, olhando durante a transmissão também pro Bandeira, então. Depois do jogo, o Álvaro no gramado, na condição de capitão, e o Sidney no vestiário, eles defenderam demais o Gustavinho. O Álvaro chegou a falar assim, ó, o professor tem que criar uma condição dele entrar e jogar. Não tem que acompanhar lateral, não tem muita responsabilidade de marcar, é entrar, passar o pé por cima da bola, não sei o que tem. O Sidney também falou em proteger o Gustavinho. Só que o torcedor do Vila, a impressão que a gente tem é que o Gustavinho está meio queimado com a torcida do Vila. Ele pegou na bola, ele errou uma na segunda, não pararam mais de vaiar. É porque foi o único remanescente do time rebaixado. O Rafael Oliveira também. Pois é, mas o Rafael chegou depois, ele chegou depois que foi isentado. Do Vila? É, o subindo do Cezinha. O Arthur? O Arthur. Esse não entrou. Não, o Arthur não jogou. Pois é, eu falo assim, porque do time, ele era o único da prata da casa, porque o Rafael, o Rafael Oliveira até ele fez dois gols, então ele terminou bem, mesmo com o Vila rebaixado, e foi um dos poucos que a gente isentou também aqui, sim, que teria condições de ser titular do Vila na Série B, sendo que muitos que foram, inclusive, dispensados, a gente acredita que poderia fazer parte do elenco, poderia fazer parte do elenco do Vila Nova. Mas o Gustavinho, por ser daqui, eu também não entendi, a torcida impaciente com o garoto, o Rafael Tavares, Rafael Tavares? Não, como é que chama? O rapaz lá, o que entrou no lugar dele, o Camisa 19? Tiago Furlan. Tiago Furlan, exatamente. O Tiago Furlan entrou e não fez nada mais além do que o Gustavinho estava fazendo a partida, e nem por isso foi vaiado. Então tem que ter paciência com o garoto, é aquela situação, o time está entrosando, o time ainda não tem aquele entrosamento necessário, pode ser que daqui a quatro, cinco jogos o Gustavinho venha a ser importante para esse time do Vila Nova, porque o garoto de potencial está sendo trabalhado, ainda tem muita coisa nele, que é de base, que o jogador necessita com a experiência, com o passar do tempo, com o passar dos jogos, para que ele possa desenvolver. Então é um garoto que a torcida tem que ter paciência. Olha, paciência é pouco, o garoto tem 17 anos, para quem tem a idade que eu tenho, eu tenho filho de 33 anos, que é o dobro da idade do garoto, eu tenho filho de 33, e a gente fica olhando o que uma criança, 17 anos, 16 anos, quando eu tinha 17 anos, é tomar banho no corvo, é brincar de bola, gente, 17 anos é muito pouco, a gente tem que ter muita paciência de outra coisa, o Gustavinho já salvou o Vila, ele já teve naqueles garotos que salvaram o Vila, ele já teve naqueles garotos que era uma sensação, aquele rebaixamento ele não estava? Foi, de 2013, o Vila escapou, é preciso ter, paciência é pouco perto do que tem que ter, ele tem uma dificuldade, finalizar e tocar é uma certa dificuldade, mas o jogador mais veloz que o Vila tem, e olha, é preciso ter muito mais paciência do que a gente está falando aqui, e pode deixar que o garoto vai dar conta do recado, ele não é bobo, ele é bom jogador, agora ele se abate facilmente, você pegar a primeira bola, o cara vai lá, ele pegou a primeira, ele errou, da segunda em diante passaram a Vila, ele não acertou mais nada, não pode, tem muitos jogadores experientes aí que sentem a Vila, que sentem mais de um garoto de 17 anos, todo mundo sente, exatamente, tem uma informação aqui referente ao Vila, para mim até novidade, o Everton manda para a gente, Pasqueta, o técnico do Vila está indo para o Santa Cruz, está no site Futebol Interior, Everton Manelão, eu li alguma coisa que eles tinham interesse no Marcelo Martellotti, que já foi campeão estadual lá, porque o Vica depois do empate com a BC já caiu, caiu o primeiro técnico na Série B, agora tem essa notícia aqui também sobre o Sidney, teve outro clube que queria o Sidney, parece que o empresário dele vem anunciando uns clubes aí, ele garantiu que não sairia, eu quero acreditar que ele vai manter a palavra dele, porque nesse momento, aí vai mais, do que o dinheiro, vai a palavra do cara, vai a carreira do cara, ele precisa angariar, credibilidade, e um cara que faz um trabalho, faz um trabalho, escolhe jogadores, forma um time, eu não acredito que o Sidney tenha a capacidade moral de fazer isso, eu não acredito, eu confio muito no Sidney, e sair numa hora dessa é falta de caráter, vai me desculpar, por quê? Porque você preparou um time, você dispensou jogadores, você fez isso, você fez aquilo, aí o dinheiro não compra isso não, aí não. É, vai pegar muito mal para o Sidney realmente, se isso proceder, se ele deixar o Vila nesse momento aí para o Santa Cruz, então vai ser uma situação que vai ficar ruim para ele. Aí não tem nível daquele cara que recusou a Seleção Brasileira para ficar no Fluminense, do Tele Santana, desses caras que fizeram nome, não. Aqui, mais algumas mensagens, daqui a pouco os gols, do empate do Atlético por um a um com o Boa. Wendel, boa noite, aqui é o Pedro do Setor Central, torcedor do Dragão, tirando o começo do jogo, que a defesa estava um pouco apática, gostei da estreia do Atlético, na minha opinião, o rubro negro poderia ter ganhado. O goleiro do Boa fez um milagre num chute do Viçosa. Parabéns pelo programa, está muito bom. Valeu aqui, o Pedro, muito obrigado mesmo. Mais algumas mensagens, a diretoria do Vila continua amadora, pois não acredita na sua torcida. É a miséria do problema da bilheteria, não tem um homem para resolver isso. O responsável pela falta de bilheteria foi o Vila, que não mandou os funcionários. Abraço. Parabéns pelo programa. Pasqueta pensa que no momento todo mundo da Série B é japonês. Todavia o Vila não pode perder pontos em casa para times fracos. Eu acho que é preciso respeitar mais o Vila, parar com essa picuinha que fica arrumando sarna para coçar no Vila. Essas coisinhas pequenas. O Vila Nova enfrenta um problema muito maior, que é do próprio Conselho Deliberativo, dos pinhé que tem lá. que é louco para ocupar o cargo. Que fica ali enchendo, enchendo aquilo mesmo. Que deveria ficar um pouco mais quieto, ficar arrumando coisinha pequena para... Sinceramente, gente, vai cuidar dos trens de vocês lá. Vocês deixam o Vila um pouco quieto, porque isso aí, vocês querem destruir para pegar. e tinha uma bilheteria, um... Duas, aí também foi... E também foi, né? Essa é muito juvenil, né? Mas também é... Faltou a organização. Também é o seguinte, Pasqueta, é preciso deixar o Vila... Levantar, né? Mas é o torcedor que está reclamando, cara. É preciso deixar o Vila acordar. Eu acho que sem o torcedor não. Dante, as pessoas foram... A Luciana mostrou. As pessoas chegaram e não entraram. Se o Vila teve 5 mil pagantes, ele poderia ter tido 6, 7 mil. Eu tive, inclusive, no momento que começou a situação, Vila Novense, a gente conhece, Américo Larosi, você também conhece, já... O cara que milita no automobilismo. O Américo Vila Novense, convicto, aquele cara que está sempre todos os jogos do Vila. Ele começou a me ligar muito antes da partida começar, falando, Cleio, você não vai conseguir entrar no Serra Dourada. Eu estou aqui na bilheteria uma fila. O Américo também está nesse negócio? Não, ele estava lá para entrar, Dante. me ligou meia hora nessa bola rolar, querendo entrar no Serra Dourada. E não conseguiu entrar. Só com o Vila, não. E como ele, várias pessoas não conseguiram. Não tem um homem em Goiânia para resolver o problema dessas bilheterias de Serra Dourada. Isso é Goiás, isso é a América, isso é todo mundo. Mas que você usou a frase certa... Agora, agora, o Serra Dourada já tem 40 anos, bicho, e tem 40 anos que acontece essa porcaria desse trem. E não tem um homem para resolver, cara. Você usou a frase certa, talvez até você pudesse até pegar um pouquinho mais pesado dessa... Dá a falta de paciência mesmo. Não, pelo amor de Deus. Dá a falta de paciência. Mas, olha, o momento do Vila, ele é mais delicado do que os outros. Então, assim, não tem autorcedor do Vila que está falando aqui, não. Eu não estou nem me referindo apenas ao Vila. É que são todos os times lá no Serra Dourada. Esse povo podia se preparar um pouco melhor para mexer com o futebol. Mas, de qualquer forma, eu estou com vontade de dar um tempo para as Vila novas, porque se eu não tiver que dar um tempo, eu vou dar um tempo para mim mesmo, sabe o que é isso? Infelizmente, os nossos dirigentes não sabem da força da nossa torcida. Vergonha. Muitos torcedores voltando para casa sem ingresso. O dia que essa diretoria aprender a respeitar essa massa, nós iremos disputar um acesso à Série A. Eric Tavares, Setor Desafonso, está dado o recado. Vamos lá com os gols do Atlético contra o Boa. Ficou um a um. O Boa fez um a zero. Vamos com as imagens? Gol do Marinho, Donizete, lateral esquerdo, veterano, hein? É, jogou aqui contra o Goiás. Jogou, já jogou no Cruzeiro, no empatinho, um monte de time. É, no empatinho que ele veio aqui. Isso, isso. Aquele time bom. E o Atlético empatou logo em seguida. Replay de novo. Ele não foi na América Mineiro, não? Ele jogou aqui, esses times lá de Minas todos, na portuguesa. O Vila já tentou contratar ele umas 20 vezes. E aí o gol do Atlético é marcado pelo Jorginho. Jorginho dando uma de centavante. Detalhe que no início do lance o Jorginho caiu. Ele fica observando. Ele cai lá. Ele cai e levanta. Eu gostei desse rapaz, esse número 8 que jogou na meia, o João Lucas. Exatamente, bom jogador. E o Feltro não amarrar as calças não, que vai perder a posição para ele. Como não está jogando nada o Thiago Feltro. Atlético no segundo tempo teve bola na trave. Bola na trave. O Boa também cheio de chances no segundo tempo. Como o torcedor citou aquele lance, aquela defesa do goleiro no lance do Viçosa. O Márcio também fez defesas maravilhosas. Eu gostei do Atlético. Também gostei da postura do Atlético. Achei que o Martellotti conseguiu mudar o time com uma mudança, com uma alteração. Quando passou esse João Lucas para a esquerda tirando o Feltro e colocando o Fábio Lima. Depois ele tirou o lateral direito também, tirou o Jonas, colocou o Bambu no intervalo. O Bambu, por incrível, parece melhorou porque o Jonas não está bem definitivamente. O Jonas, fez a questão física porque ele apoiava, mas não conseguia fazer recomposição, voltar. E ali, o time do Boa da Itávia rolava. Boa com jogadores experientes e alguns jogadores velozes, o Boa da Itávia rolava naquele setor. Então, ele corrigiu aquele problema. A maior responsabilidade entre os três goianos para mim é do Atlético. Por quê? Porque o Atlético terminou o campeonato em alta e ele disputa uma segunda divisão. O Goiás terminou em alta, mas disputa contra times da primeira divisão. Então, a responsabilidade dele já não é tão grande como deveria ser a do Atlético, que está aí na segunda divisão e veio de cima. O Vila, ainda pior, que veio de baixo e terminou mal o Goiano. Então, a maior responsabilidade do Atlético, eu acho que ele deu conta do recado, fora de casa, importante, um a um. O time teve bons momentos no jogo. Os dois times tiveram bons momentos. Foi um jogo bom. Por ser o Atlético nessa fase e por ser fora de casa, eu acho que foi ótimo. Foi também o melhor resultado do Goiano. E sábado, um jogão aqui. A torcida do Atlético tem que ir no Serra Dourada. O jogo do Flamengo é custoso. É custoso chamar. Me permite. O Flamengo foi em Brasília porque o Flamengo perdeu o Mando ou o Goiás? Não, o Flamengo. O Mando é do Flamengo. Então, o Goiás jogou fora de casa. Então, também foi ótimo. O Goiás vai jogar fora de casa até maio. Ele não joga no Serra Dourada. Mas o Mando vai jogar fora como se fosse o Mando. Esse não era Mando, não. Esse era o Flamengo. Então, o Goiás foi ótimo. Sábado, 4h20, Atlético e Ponte Preta aqui. O Vila joga em Recife contra o Náutico também às 4h20 na Arena Pernambuco. É custoso chamar o torcedor do Atlético para ir no estádio por causa do preço, 60 e 40. tem meia entrada com a time mania. Mas assim, pô, faz uma forcinha, vai lá, dá uma moral. O time está começando a Série B. eu vi alguns lances, dei uma olhada, por enquanto é todo mundo japonês, já estou com o torcedor aqui. O Vasco piou fino com o América Mineiro, entendeu? A Ponte Preta passou no buraquinho da agulha contra o Icasa, só empatou porque teve um pênalti. A torcida do Atlético não pode ser, ela não tem o direito de querer ser considerada pequena, não. A torcida do Atlético no começo dos anos 70, ela dividia com o Vila Nova a maior torcida do Estado. Ela é uma torcida que ali em Campinas tem torcedor do Atlético demais. Esse negócio de falar que não tem torcida para o Atlético ter aí mil, dois mil torcedores, o torcedor do Atlético ele tem que ter responsabilidade nesse caso aí. Ele tem que assumir a responsabilidade dele de time. Porque se não, depois não vai ficar falando coisa. porque a torcida não é pequena, tem muita gente que torce para o Atlético, agora é preciso assumir a responsabilidade dela e essa torcida ela está devendo muito. Cleisson, você acha que vai dar muita gente sábado no Serra Dourada? Podia, né rapaz? Bom, era um jogo para no mínimo cinco mil torcedores, né? É, né? No mínimo cinco mil no Serra Dourada porque o Atlético deu mostras, acho que o torcedor que está empolgado depois do título do Campeonato Goiano, surpreendeu em cima do Goiás, bateu um adversário, né, que vinha bem na competição, quer dizer, foi campeão tirando um título que era praticamente certo do Goiás e além de quebrar a invencibilidade do seu arquirrival, teve um resultado muito bom fora de casa com o Atlético jogando bem, o Atlético empatou mas jogando bem fora de casa contra o Boa e o Boa é difícil mais você bater em Varginha. É encardido lá. Quando ele não vence ele empata os jogos lá, dificilmente ele perde o jogo lá. É um time encardido. Então é um time encardido lá. Então o Atlético trouxe um bom resultado e tem agora a chance de abrir vantagem, né? Vencendo a ponte você já vai deixando para trás um potencial adversário pelo acesso. Então é um jogo importantíssimo. Os jogadores do Atlético eles demonstraram em duas oportunidades que são homens. Que eles merecem o respeito da torcida. É, e agora... Porque eles têm caráter. E agora, diferentemente do Campeonato Goiano a torcida do Atlético porque eu acho que no Campeonato Goiano você consegue mudar uma situação. No Goiano o Atlético não conseguiria resolver os problemas financeiros dele como o Valdivino achou que poderia. Agora no brasileiro você tem uma receita maior. Agora no brasileiro é atrativo porque se o Atlético for bem além de atrair o torcedor atrai patrocínio porque o Atlético tem jogos em nível nacional e com o Atlético vencendo a TV também se interessa pelos jogos do Atlético. E mesmo sem dinheiro os jogadores do Atlético deram a cara botaram a cara então isso é preciso ser considerado. Vamos com os gols da Série B. Você parou aqui o negócio de pedir geral? Não, é de quarta-feira. É quando... É quando... Porque tem que ter títulos inesquecíveis. Volta geral. É. A gente nem sabe se pode viu Cleiton. E vai ajudar. Mas vamos lá com os gols da Série B gente, por favor. Os gols da Série B o Sampaio Corrêa perdeu em casa 2x0 pro Paraná Edson Citta e o Paulinho fizeram os gols do Paraná Na verdade foi o Carlinhos 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 Exatamente Entrou no segundo tempo camisa 18 O Pedro Clem fez pro Icaza e o Edno empatou pra Ponte Preta 1x1 Ponte Preta e Icaza Esse jogo foi 2x2 O Bargantino abriu 2x0 e tomou empate 2x0 ali mas foi 2x2 Exatamente Toma tomando 2x0 e empatou 2x2 Exatamente ABC e Santa Cruz 1x1 O Vica técnico do Santa Cruz caiu É uma falta de Vica que já treinou É uma falta de direção muito grande né cara Ingerência Espera terminar Fazendo sinal de positivo mas já era Um abraço Bom e Atlético a gente repete aí pra galera do Dragão Gol do Marinho Donizete e o gol do Jorginho pro Atlético Foi em cima né O Atlético não deu nem prazer de vir lá direito Foi logo em seguida o empate Logo em seguida 10 minutos depois Vasco e América o Reginaldo fez pro Vasco e o Obina empatou pro América É isso aí Um que já foi Golaço Um que já foi melhor do que o Eto'o Pegando de primeiro Tá um bucho também E perderam um gol no finalzinho aos 46 e depois aos 48 o Vasco também Perderam um Oeste 0 gol do Tadeu Tadeu é um centroavante grandão que já jogou em casa no Palmeiras O goleiro sai correndo atrás da bola aquilo lá não é típico Lá na Arena das Dunas o América de Natal enfiou 3x1 no Havaí Gol do Rodrigo Pimpão 2 do Max e pro Havaí quem fez foi o Roberto Esse Max é goleador né Esse Max fez 5 gols no Vila uma vez 5x1 Pra gente ir pro bloco vamos só com a cartela dos próximos jogos da Série B por favor aqui ó Havaí e Bragantino dia 22 depois de amanhã aí no sábado Icaz e Sampaio Correia na sexta melhor dizendo Icaz e Sampaio Correia aí no sábado Paraná e Joinville Português e Santa Cruz Luverdense e Vasco Atlético e Ponte Preta Oeste e América de Natal Náutico e Vila Nova ABC e Boa Beleza? É um América Mineiro e Ceará fechando a segunda rodada E após o intervalo a gente volta com tudo do empate do Goiás por 0x0 com o Flamengo O jogo terminou agora há pouco aqui no Mané Garrincha em Brasília Você aluno de Engenharia Design e Arquitetura Volta às aulas é com a Papelaria Técnica a papelaria mais técnica de Goiânia Temos toda a linha de materiais técnicos científicos e papéis especiais e o melhor preço Traga sua lista e comprove tudo em até três vezes sem juros Papelaria Técnica A técnica que você precisa está aqui 3922-7124 3922-7124 Aô moçada A Celaria Gaúcha é a loja do Cowboy E pra deixar o peão traiado tem completa linha de botas chapéu, cinta e fivela câmbio e com vestuário completo das melhores marcas Garrote HB pra lana pura e com descontos especiais Celas, tralaço, tambor e toda a linha de arreios com fabricação própria da Celaria Gaúcha Quintino Bocaiuva número 357 em Campinas Telefone ao 3233-6427 Nacional Borrachas você procura você acha completa linha de máquinas ferramentas motores estacionários rodas rodízios adesivos equipamentos de proteção individual e artefatos de borracha em geral fica na praça Hockey em Campinas tem estacionamento próprio telefone 32919400 Nacional Borrachas você procura você acha voltamos aqui com o PUC TV Esportes a Jaqueline mandou uma mensagem dizendo que foi no jogo sexta-feira com o pai dela e foi testemunha teve que teve que ir embora não pôde não pôde ficar lá pra assistir o jogo por causa do descaso com os torcedores mas diz que bom mesmo foi o Timasso que tava fora de campo lá do Vila Timasso do Vila Timasso do Vila que tava fora de campo boa noite equipe sou Vila Noves deixa um questionamento seria impensável ou utopia vermos Vila e Atlético na Série A em 2015 numa Série B japonesa acho que nesse momento não seria utopia não mas tem que ir com os pezinhos no chão e aí Dante tem que ter uma melhora muito grande nas diretorias agora utopia não é não porque não tem ninguém aí com condição de que a gente achava que ia começar atropelando não atropelou o futebol brasileiro não tá assim com essa bola toda nem na Série A como é que vai estar na Série B apesar de estranharmos com o empate o adversário não ser de grande expressão acho que o Atlético está bem postado se tivermos os salários em dia teremos grande chance de subir o que vocês acham meu nome é José Neto concordo com você José Neto concordo com você José Neto completamente aí o problema do Atlético é de indim né é a administração né é a mesma coisa assim do Vila Pasqueto boa noite parabéns pelo programa será que não é momento da diretoria do Atlético trazer a torcida para junto do time porque quando foi preciso a diretoria agiu Douglas atleticano seria que diminuiu o preço dos ingressos acho que é isso né sim talvez seja isso que o Douglas está dizendo porque para você trazer o torcedor próximo você tem que você tem que chamar o torcedor com preço com promoção com time acima da média só dessa forma você atrai o torcedor talvez ele esteja se referindo ao preço do ingresso realmente um abraço para o meu amigo Joel que falou aqui do Luciano do Vale falou que é mais fácil o Rubinho Barrichello ganhar uma Fórmula 1 do que o Vila subir para a Série A do Brasileiro o Joel um abração para você um abração mesmo quem é o Joel é o irmão da Atenina não 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 o Joel é parceirão meu lá do Setor Bueno vamos com os melhores momentos do Goiás com o Flamengo o jogo foi 0 a 0 e terminou era 8 e meia 8 e 20 ali na ali aqui do lado aqui em Brasília na Arena na Arena não no Mané Garrincha dois lances estádio nacional Mané Garrincha dois lances a favor do Flamengo coleirão do do Goiás foi o melhor em campo pegou umas bolas pegou muito ali aquela olha lá outra essa defesa o Goiás por enquanto não havia chegado aí chegou o Lima bateu falta cabeceio bola direita do Felipe ainda no primeiro tempo outro lance do Flamengo a gente a gente ouvindo né na redação a narração do Edson Rodrigues aí outra defesa é o Goiás no segundo tempo deu um arrocho maior sim até porque a característica do time do Flamengo o Flamengo quando ele não consegue marcar um gol é uma partida onde ele até tem o favoritismo e chega até a demonstrar em determinados momentos uma certa superioridade o Flamengo se desespere ele se lança ao ataque totalmente desarrumado tentando conquistar o resultado a qualquer custo e aí abre espaço e o Goiás no segundo tempo se aproveitou desses espaços o Goiás sabia o Goiás estudou muito bem o Flamengo esse treinador do Goiás não é bobo não o lance do Amaral é exatamente e o lance do Amaral de cabeça ali a bola quase entrou é o Goiás se aproveitou de alguns momentos e terminou melhor que o Flamengo terminou melhor é segundo tempo com mais lances né exatamente esse aí o zagueirão do Goiás se não tá um toquinho na bola com a cabeça ali o cara faria o gol é o Flamengo foi mais o Flamengo foi mais incisivo aí já tava parado né impedimento impedimento do atacante do Flamengo mas assim no fimzinho é que o Goiás teve mais oportunidades muito impedido né é na verdade não foi atacando aquilo era o Chicão que tava aparecendo lá o Chicão zagueiro é mas muito impedido e se não toca de cabeça não se não toca se ela passa de direção se ela passa de direção se ela vem direto aí teria condições porque ele saiu bem eles são no momento do lançamento porque ele foi pensando que a bola ia direto o lance do Araújo o jogo ficou no 0x0 eu até acho que foi surpreendente o resultado e bom da maneira como o Goiás viveu a semana passada perdendo pro Atlético sendo eliminado pelo Botafogo da Paraíba você empatar com o Flamengo que vem de um título pro Carioca e é o Flamengo é aquela conversa que a gente fica aqui todo ano a gente fala a mesma coisa no começo do ano com esse time não sei o que com esse time aí começa o campeonato a gente já começa a ver que com esse time também dá porque os outros também estão com esse time só o que eu penso aqui Dante o Goiás ele mostrou pra conquistar esse resultado o técnico do Goiás ele fechou o time do Goiás mostrou conhecimento ele posicionou bem o Goiás e fechou bem o Goiás agora eu quero ver que no Serra Dourada quando o Goiás tiver que sair no próximo jogo por exemplo agora o Goiás joga contra o Criciúme em Tumbiá quando o Goiás tiver que sair pra buscar porque pra defender existe um termo no futebol e ele é verídico o futebol é muito mais fácil de destruir do que construir pra se defender você põe ele sete ou oito jogadores na defesa por mais que a outra equipe seja boa ele tem que ser muito superior tem que ser um Barcelona da vida um Real Madrid um Bayern de Munique que tenha jogadores excepcionais que numa jogada conseguem desarmar todo um sistema defensivo pra poder criar jogada de gol fora isso o Flamengo por exemplo tem um time superior do Goiás mas nada além nada sim superior que você possa chegar e apontar cravar 100% que o Flamengo venceria a partida não o Flamengo tinha uma equipe melhor como tem uma equipe melhor que a Goiás só que o Goiás armou um esquema que o Flamengo não conseguiu transplantar não conseguiu superar esse esquema agora quando o Goiás jogar em casa e pegar times forte é que a gente vai observar qual vai ser a capacidade do Goiás até mesmo contra a equipe como o Cristiano porque o Goiás vai ter que buscar o resultado vai precisar defender vai ter que sair pra cima o Goiás o Goiás só vai jogar no Serra Dourada no dia 22 de maio contra o Santos vamos partir do princípio que a gente ouviu acho que você contou que alguém falou isso aí os melhores jogadores do Brasil estão no centro da Europa certo os médios pra bons estão na Europa na Ásia e Japão pra lá onde dá dinheiro a Rússia né naquela região onde dá dinheiro os que estão aqui são tudo japonês se são tudo japonês não tem jeito de formar um time com o nível que o futebol exige que é um toque de bola envolvente que chega na frente de todo mundo não tem não tem jeito nem mesmo a não ser vamos supor os os dois de de Belo Horizonte os dois os dois do Rio Grande do Sul Porto Alegre nem nem os quatro do Rio São Paulo não estão do nível deles aqui ó Dante o um telespectador o Adriano boa noite galera pelo amor de Deus arrumem pelo menos um lateral direito pro Verdão não dou conta do Vitor Adriano é o que temos para o momento viu Adriano isso aí já é uma questão de ficar pegando o pé de um só a vida inteira eu só acho não concordo eu acho que o Vitor já fez muito e faz ainda pelo Goiás aqui ó e outra coisa é um caráter fora do comum é exagero Pasqueta teve mais lança a favor do Goiás tá de marcação estamos não foi o que recebemos do André Isaac que estava lá mas tá dado o seu recado ô Dante ô Cleis quem tá com suspeita de dengue dorme cedo né bastante tem que dormir bem cedinho repousar porque eu já tive dengue é horrível você não dá conta eu particularmente quando eu tive dengue eu mal consegui levantar da cama Casalberto tá com suspeita de dengue tá mas quem tá com suspeita de dengue dorme cedo né acho que sim espera o duro é fazer o Casalberto dorme cedo um abraço pra galera do Alfamol ali perto dos condomínios fechados ali o Casalberto tem problema de dormir cedo ele não consegue não o Casalberto tem insônia bom nem a dengue isso pra lá que não é da minha conta eu só quis constatar um negócio que quem tem suspeita de dengue dorme cedo fica em casa tomando soro mas ele tem soro soro e paracetamol né paracetamol baixar a febre então tá bom tomar mais o que? de 5 em 5 horas quantos reforços o Goiás precisa para não cair? Bruno Borges de Nazário dois ou três de jogadores que ajudam a dirigir dentro de campo que tem experiência para dirigir dentro de campo categoria e liderança é liderança de quem dá bons exemplos tem muito tempo que o Goiás não tem um líder dentro de campo e aí Cleis? quatro jogadores quais posições? pra mim o Goiás precisa de lateral precisa de lateral pela direita precisa de um zagueiro experiente precisa do meia para organizar coisa que o Carlos Alberto não deu conta o João Paulo não dá dando conta o Thiago Real ensaiou da conta mas não é começou hoje foi substituído foi substituído saiu pelo amor de Deus teve o lance do Davi que ele perdeu na cara do gol ele e vã eu faço a meia culpa aqui gente amanhã tudo isso estará assim tintim por tintim beleza? tintim por tintim nós até comentamos aqui que o Goiás terminou o jogo melhor mas é fácil corrigir amanhã todos os lanços tranquilos o programa começa mais cedo na televisão goiana e colocar a coisa do jogo que terminou o Patrick Melo o Patrick Melo perguntou se eu estou trabalhando dividir de jogador agora estou não Patrick estou não aliás só estou eu só estou perguntando um negócio porque eu sei você está defendendo você está defendendo jogador não deixa quieto você está defendendo jogador que perde o sono ou Patrick? Pasqueto nada de contratações no Goiás Gabriel Carlos por enquanto nada 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 aqui ó vamos ver se tem mais alguma coisa sobre o Goiás não aqui agora terminou terminou é isso aí moçada e para fechar minha lista eu preciso de atacante também né atacante para mim o principal para mim é aquele atacante para impor respeito como foi o Walter como o Goiás teve em boas campanhas que é o Pato Brasileiro o Goiás sempre teve um atacante que foi referência sempre vamos com os gols da Série A do Brasileirão os gols da primeira rodada dos jogos de ontem e os jogos das 4 horas hoje vamos lá moçadinha São Paulo sapecou 3 a 0 no Botafogo e o bom do São Paulo foi que que os jogadores se recuperaram um do Antônio Carlos e dois do Luiz Fabiano é e os os Pato e Marreco lá tudo o Ganso jogaram os dois? jogaram bem jogaram bem Ganso e Pato jogaram bem foi muito bom isso e o São Paulo jogou o futebol de nível eu não esperava coisa linda aí ó 3 a 0 São Paulo no Botafogo olha lá o Ganso para o Luiz Fabiano Pato tocou para o Ganso que tocou para o Luiz Fabiano muito bom é jogo de futebol é isso aí é raro hoje a gente ver um jogo de futebol desse nível né Cleis isso aí é time de toque de bola você está vendo até os times grandes dando balão para o ataque estou cansado disso Arangues enfiado de bola do Alessandro maravilhosa para ele esse Arangues é o que Cleis? chileno chileno gol do Sobbs um golaço um golaço na ajeitada de peito do chapa de pé no Angle é raro ver também o Fred aí um pênalti em cima do Wagner o Fred fez 2 a 0 ainda tem uns relances de futebol bom em times aí de alguns times o Internacional é um São Paulo hoje fez gol contra foi contra ele tinha acabado de tirar uma bola esse cara exatamente coitado ele tinha acabado de tirar uma e fez outra que imperice foi tirado de pé direito bateu de tornozelo Bahia e Cruzeiro lá na Fonte Nova Cruzeiro com o time reserva foi a zebrinha foi a zebrinha o Cruzeiro vem com o mesmo time só que tem alguns jogadores lá que não estão jogando no Pasqueta aquele jogador que saiu do Goiás marcando muito gol está no Cruzeiro ele está só no departamento médico como se chama o ano? quem? um ano saiu o Val um ano anterior saiu ele para o Cruzeiro que era o destaque do Goiás Goulart não, o Caio Goulart está jogando ele está muito no departamento médico nossa ele é titular nesse jogo não, mas ele vinha jogando antes do Capelá Pinheiro também eu estava ouvindo um cronista falando que ele estava precisando de jogar porque nesse jogo ele estava por um monte de jogadores para o jogo de quarta-feira o pessoal já emendou também os gols dos jogos das 6 e meia Criciúme e Palmeiras Palmeiras ganhou de virada 2 a 1 exatamente porque a Luciana não botou muita fé no Palmeiras a Luciana falou já vamos andar 1 a 1 1 a 1 no finzinho o Allan Kardec meteu esse aí de cabeça coisa linda 2 a 1 Palmeiras rapaz, como é que deixa o cara deixa o goleador do time como é que você deixa o goleador o cara é bom na bola aérea e deixa o cara ali Santos e Sport eu não vou aceitar não, eu não vou aceitar falar que o Santos estava com a camisa amarela não esse time aí de amarela é o Sport foi o Neto Baiano Neto Baiano agora o Santos se empatou Santos se empatou 1 a 1 esse jogo foi 1 a 1 não vai fazer essas besteiras não, não é possível esse jogo foi 1 a 1 o cara estava livre dentro da área a gente vai falar que está impedido mas tinha um jogador do Sport lá em cima dando condição e na rodada da Série A único 0 a 0 Chapecoense e Coritiba sábado 9 da noite coisa linda na Arena Condá vamos com a próxima rodada do Brasileiro Série A o Goiás joga Itumbiara contra o Criciúme Sport Chapecoense Coritiba e Santos Palmeiras e Fluminense vamos lá com a próxima tela Botafogo Internacional Vitória e Atlético Paranaense Corinthians e Flamengo ah, teve outro 0 a 0 hoje também Corinthians e Atlético Mineiro exatamente jogo curta no começo o jogo começou bom é, né os primeiros minutos do jogo Cruzeiro e São Paulo mas aí a gente passar para São Paulo e morrer de coisa Goiás e Criciúma em Itumbiara é aí depois Goiás faz dois fora, né contra Atlético Mineiro e Palmeiras aí joga contra o Botafogo com o mando do Goiás deve ser em Brasília Brasília muito melhor, né mas provavelmente Brasília o que aí deve ser um jogo é padrão Copa entendeu? para a imprensa para a torcida eventos testes testes isso aí o Goiás aí sim joga outro em casa contra o Santos aqui no estádio Serra Dourada aí sim será o primeiro isso conheça a Vivari móveis e decorações o que há de melhor em móveis cromados em alumínio em acrílico com qualidade preço justo na Vivari você encontra uma completa linha de banquetas cadeiras mesas sofás poltronas e muito mais na Vivari você tem elegância conforto e qualidade que deixarão o seu ambiente mais aconchegante e requintado a Vivari fica na Avenida Jamel Cecílio número 1811 o telefone é 3541 0577 vamos aqui com com mais mensagens ora lá para daqui a pouco a gente dar seguimento aqui no programa Pasqueta o Walter não está jogando no Fluminense será que ele pode voltar para o Goiás Tony de Goiânia difícil hein Tony é preciso que se tenha uma certa consciência com relação aos salários que se paga no Fluminense que se paga no Goiás que se paga num time e outro o Goiás para conseguir um jogador igual o Walter ele tem que pegar um jogador que está com problemas lá não quer ficar no exterior ele é de Portugal o time dele do Porto tem que pegar um Carlos Alberto nas condições que pegou para dar conta para pagar um salário aí tem que torcer para o cara dar certo como vários deram o Graffiti veio nessas condições o Petkovic veio nessas condições o Fernandão veio nessas condições eles vêm na condição de um jogador que não está recebendo 200, 300 por mês porque os outros estão olá boa noite para mim o melhor atacante do Goiás é o Eric assinado Marco Aurélio concorda Clayson o Eric está devendo ainda é jovem também tem que ter paciência não é o que eu estou dizendo é um garoto que ainda tem que ter paciência está em crescer ele não está em condição de ser hoje referência do Goiás nesse momento não vocês da PUC acham que de alguma maneira o Vila tem chance de subir para a Série A? acho nesse momento o Vila não está entre os favoritos mas como já dissemos a Série B até o momento não mostrou ninguém superior todo mundo nivelado se o Vila já mostrou que sem condição nenhuma se o Radamés já mostrou que ficando sete meses parado ele vai ter essa disposição que ele teve se o Vila já deu alguns relances como é que fala aquilo os lampejos os lampejos de que pode ter um time e se o Sidney não vier com essa falta de personalidade de largar uma coisa que ele assumiu aí eu acho que dá Pasqueto boa noite eu fui cheguei mais cedo e nada atrapalhou agora muitos reclamaram da demora Leandro Fonseca de Goianira velha guarda paz nos estádios ele é Vila Novense valeu Leandro Pasqueto boa noite Álvaro muito pesado ex-jogador o Vila é igual a um órgão público cabide de emprego para muita gente a torcida não merece o time que tem está na bronca aqui o Júnior da Vila Resende torcedor do Tigrão eu achei a zaga do Vila bem pesada eles estavam lentos o Álvaro levou um drible lá que a gente assustou por aqui mas nós não podemos esquecer eu critiquei a vida do Álvaro mas nós não podemos esquecer que vocês viram ele jogar no Campeonato Paulista ele estava bem então tem que esperar um pouquinho Clayson diga o Patrick Mello o Patrick Mello ele é bem crítico nosso telespectador aqui mas eu gosto de cara assim tem lado você tem que ter lado ele que perguntou o negócio de vigia de jogador não estou vigiando ninguém não é que me contaram viu Patrick aí ele fez a seguinte pergunta que é até bom você tirar a dúvida se não tivesse com o Dengo o Carlos Alberto poderia jogar contra o Flamengo já que foi expulso na Copa do Brasil poderia poderia né poderia inclusive é diferente daquele jogador do Flamengo que sim o lateral esquerdo lateral esquerdo lá o André Santos ele foi expulso pela Copa do Brasil e foi cumprido no Campeonato Brasileiro é e não era para ter cumprido no Campeonato Brasileiro e quando muda de clube a punição é para o jogador é mas quando muda de clube aí ele tem que cumprir a próxima partida da CBF é né mas sem mudar de clube ele tem que esperar o campeonato só que o campeonato está em andamento então ele tem que esperar o campeonato ele tem que esperar o julgamento então depois do julgamento é que vai se definir para a gente ir para o intervalo aqui mais uma gente não dá para o Vitor ser titular no time do Goiás dê esse recado para alguém lá do Goiás Guilherme de Souza aparecida de Goiânia dá sim dá para o Vitor ser titular lá está dado o seu recado viu Guilherme eu estou para concordar com você também viu Guilherme e discordar do Dante vamos para o intervalo daqui a pouquinho a gente volta e aí telefone no ar para a galera ligar e participar com a gente 39461992 Aô moçada a selaria gaúcha é a loja do cowboy e para deixar o peão traiado tem completa linha de botas chapéu, cinta e fivela câmbio com vestuário completo das melhores marcas garrote, HB, pralana, curry com descontos especiais selas, selas para laço, tambor e toda a linha de arreios com fabricação própria da selaria gaúcha Quintino Bocaiuva número 357 em Campinas telefone ao 3233-6427 você aluno de engenharia, design e arquitetura volta às aulas é com a papelaria técnica a papelaria mais técnica de Goiânia temos toda a linha de materiais técnicos, científicos e papéis especiais e o melhor preço traga sua lista e comprove tudo em até três vezes sem juros papelaria técnica a técnica que você precisa está aqui três nove dois dois sete um dois quatro três nove dois dois sete um dois quatro Nacional Borrachas você procura, você acha completa linha de máquinas, ferramentas, motores, estacionários rodas, rodízios, adesivos equipamentos de proteção individual e artefatos de borracha em geral fica na Praça Ok em Campinas tem estacionamento próprio telefone 32919400 Nacional Borrachas você procura, você acha O torcedor já está na linha para conversar com a gente em 39461992 boa noite Boa noite Pasqueiro Quem está falando? É o Ailton O Ailton, tudo bem? Tudo bem Você torce para quem? Goiás Gostou do Goiás hoje? Gostei Gostou, né? Gostei O Pasqueiro Terminou o jogo melhor que o Flamengo? Foi melhor, não foi? Não, eu vou te confessar um negócio, Ailton Eu não assisti ao jogo Eu ouvi e fui vendo os melhores momentos na internet Estava com o Clayson O que você tem a dizer? O Pasqueiro está fazendo as contas aqui Olha que o meio de campo que o Goiás contratou João Paulo Thiago Real Carlos Alberto Esses três caras Juntando o Davi também Que no ano passado ficou de Miguel com o Goiás Que é aquele negócio de Atlético Mineiro Se o Goiás pensasse Esses quatro caras não dava para pagar o salário do Valter O Moldovia está jogando bem, Ailton Moço Pensa Quando era o Raimundo Queira Que era o presidente do Goiás Um cara não fazia aquele Miguel Que o cara de jeito nenhum Ele dispensava ele Sabe por que você vem do presidente Mas, Ailton Você me permite Entrar na conversa O Pasqueto Pode falar Deixa eu te falar Se você pagar Se você pagar 300 mil por Valter E o Fluminense pagar 300 mil por Valter Ele vai querer jogar onde? Não é? Mesmo se o Goiás pagar o que o Fluminense paga por Valter Ele vai querer jogar no Fluminense ou no Goiás? O Dante Ele esteve aqui para negociar com o Goiás Ele esteve aqui, meu querido Mas você bota na sua cabeça Os caras querem jogar lá no Rio de São Paulo Infelizmente Para vir para o Goiás O cara tem que estar de muleta Para depois ele melhorar E seguir o ritmo Muleta é maneira de falar Mas hoje O Valter jamais vai deixar o Rio de Janeiro Hoje não Hoje é que é conhecer lá Emagrecer Não tem jeito Mas naquela época Se você colocar que pode contratar um jogador mais caro Pode Mas o Valter Ele não vem Ele não vem Ele está no João Soares Vamos dizer Vamos deixar o Valter de lado Mas desses quatro aí Um jogador de nome Se você perder o Davi Você já vai ter que contratar um que não tem no Brasil Contra o lugar dele Ô Ayrton Oi Você está animado com o Goiás assim? Para o Campeonato Brasileiro? Não O Goiás só vai lutar para não cair também Então está beleza Ayrton Um abração Ah e outra coisa aí É papo esses dois vilanovenças aí Que Atletic Atletic e Vila Sem chance Sem chance Sem chance mesmo Uma vaga do VARF já Só falta um aí A vaga de segundo lugar é do Vasco É de vice É A vaga de vice já é do Vasco Mas a vaga de vice já dá uma vaga aí É Aí tem que ver quem vai ficar em primeiro Terceiro e quarte Eu tenho mais três ainda para subir O Dante é outra coisa O Dante Oi Você percebeu a Goiás desde 80 aí cara Rapaz eu sou elogio Pergunta os caras aqui Ó É o melhor O clube É o clube Cinco estrela Quando eu era repórter Eu trabalhava lá dentro do Vila Aí era Era briga Que o Cajuru põe a gente Para ficar fazendo aquele negócio É outra coisa Agora para me dar a opinião Para ser comentarista Aí você pode notar que é diferente Ó Hilton Um abração Falou Obrigado seu Tudo bom para vocês virem Para você também A Só Bandeiras é a marca que valoriza o futebol goiano E as empresas do nosso estado A Só Bandeiras está presente nos estádios Nas torcidas Nas confraternizações Na paixão dos brasileiros E no sonho dos goianos A Só Bandeiras personaliza bandeiras para o seu evento E para o seu negócio A Só Bandeiras também cuida da comunicação visual da sua empresa Ligue 32780018 E levante a bandeira dos bons negócios Pasqueta para de reclamar do Vitor Não sou eu que estou reclamando não É o povo que está mandando mensagem aqui Pasqueta é só fazer frio que o Dante espera Vou mudar para o Rio Grande do Sul Quantos graus está aí Ô Bacana Bacana Aí você está no calor Aqui nós estamos com 15 graus O estúdio aqui está gelado E fala a verdade Eu estou ou não estou bonito Está elegante Fala aí Feliz Páscoa para todos nós Wesley do Jardim Alphaville Acompanho vocês todos os dias E gosto muito dos comentários Todos para o Goiás Acredito que mais uns 4 jogadores Para reforçar Você falou 4 né Clayson Eu fiquei pensando Aqui em uma coisa que o Ayrton falou Rapaz Ele até que tem razão O que? Eu pensando Se você dispensasse esses 3 meias Que o Goiás contratou E por aí o Goiás está gastando uns 300 mil reais Daria para você contratar um jogador Hoje que daria sequência Eu não vou dizer um Walter Mas eu vou dizer um meia Que é para mim o que o Goiás precisa nesse momento E aí você pega um garoto da base E coloca ele como reserva imediata desse jogador Mas você contrata um jogador Sabendo que esse jogador vai ter sequência Que esse cara só vai ficar fora Mediante a uma contusão Que aí ele não tem como controlar Ou mediante a suspensão Mas já prepara um menino de potencial E você vai ser o reserva Do dia que ele não puder jogar Por suspensão Por contusão Você vai jogar como fazia antigamente Os times da que fazia antigamente Não, Davi para mim é indispensável Eu concordo com o Pasquete Davi para mim Você consegue dispensar o Davi? Davi não O Davi o dia que ele sai do Goiás Que ele for para um time Que ele recuperar a condição Porque ele veio para o futebol goiano Veio para o Vila Ele tinha tido uma contusão gravíssima E ele já tinha ido com o Fluminense Naquela época o Fluminense quase foi campeão da Libertadores Ele foi campeão da Copa do Brasil É Ele quase foi campeão da Libertadores Com o Fluminense o Davi Era para estar nesse nível Aí ele ficou muito tempo Igual o Roda Mestre Está agora O Roda Mestre veio Só por causa de sete meses que ele não joga Fiz quase o mesmo caminho do Roda Mestre É Então precisa entender O dia que o Davi sair do Goiás Que ele pegar um salário De 300 No eixo Rio-São Paulo Ou no Rio Grande do Sul e Porto Alegre Ele não volta Mais um telespectador na linha com a gente Boa noite Boa noite, Pasquete Tudo bem? Tudo bem, quem é? Cidelma de Almeida Moções Paraíso Oi Cidelma Você traz para quem, querida? O melhor do Brasil Goiás Esporte Clube Você gostou do jogo, Cidelma? Sinceramente, eu assisti Não foi bom, não? Foi bom, não? Eu tenho muito erro Passos assim Tanto o Flamengo Que eu digo que eu estou poderoso Que para mim não vai nada Mas o empate assim Eu odeio pelo amor O resultado O resultado em si Para um time que vinha de dois resultados ruins Não foi bom Empatar fora de casa com o Flamengo? Ah não Empatar fora de casa sempre é bom, né? É um pontinho que você traz Mas, sinceramente Está faltando o cara lá da frente Frente, travante O homem que faz o gol O Vitor Gosto muito dele Mas deixa desejado demais ultimamente Nossa, tá? Difícil demais Cidelma E o menininho lá O Araújo Meu Deus Cidelma O saudado Araújo Você assiste a gente todo dia? Quase todos os dias Não tenho muita oportunidade Porque eu trabalho do outro lado da vida Perto do Vila Nova Até que eu chego na minha casa Tem dia que não dá para ver Mas todos os domingos Eu estou aqui Acida Ô Cidelma, um beijo Tudo de bom, viu? Ô, para você também Dá um abraço grande aí Eu sofro demais Manda um beijo Manda um beijo para o Cidelma Ô Cidelma Falou que você é soft demais Cidelma, eu sofro mesmo Deixa eu te falar uma coisa Eu quero parabenizar Aquela caixa d'água lá Cidelma Deixa eu te dar os parabéns Por ter visto O quanto o jogo foi ruim Porque poucas pessoas conseguem ver O tanto que os times brasileiros Só que não é só o Goiás, Cidelma Não, mas o Goiás não Olha, os times brasileiros Você tira cinco Você tira cinco times brasileiros Que tem bom toque de bola Os outros estão todos do nível do Goiás Você tem toda razão Eu não sei Você conhece de futebol, viu moça Eu não sei se vocês assistem o jogo não Mas eu assisti aqui sozinho A gente tem problema Mas tá valendo é a sua opinião, Cidelma Horrível Péssimo Passos erradíssimos Todos doos Você entende de bola, moça Graças a Deus Ô Cidelma, um beijo, viu? Tudo de bom Um abração Tudo de bom pra vocês Tchau Aqui ó O Ricardo do Setor Veracruz Ele escreveu o seguinte aqui Olá, boa noite O presidente financeiro do Vila Disse em um programa esportivo De outra emissora Do SBT no ano passado Que se o Vila subisse para a Série B Ele faria um novo estádio para o Vila Dá pra acreditar? Ricardo do Setor Veracruz Não O financeiro quem que é? O Zé Eduardo? Ele falou isso no ano passado? Foi Isso é coisa do conversa do Leonardo Rizzo Aquelas conversas dele Quer ser o Barcelona As pessoas acham ruim de eu falar um negócio Mas eu vou falar Sumiu Eu conheço um pouquinho o Vila Nova ali O Leonardo Rizzo nunca colocou um parafuso no Vila Nova Se tem alguma coisa naquele CT lá Foi o Gesso que fez E o povo xinga o Gesso Mas é a pura verdade E o Dante tá aqui e não me deixa mentir Tô mentindo, Dante? Não, o Vila Nova tem muito... Mas é a verdade, Clécio O Vila Nova tem diretor ali Que no Vila Nova Que só tem conversa fiada Nem pra aparecer pra ajudar Agora eles não aparecem Dante, Clécio O Jorginho hoje é o principal jogador do Atlético João de Aparecida de Goiânia Sem dúvida nenhuma Eu até elogiei o Jorginho Eu coloquei o Jorginho na minha seleção Foi? No meio da seleção Do futebol goiano Foi o Jorginho pra mim E pra você, Clécio? Um dos principais Um dos principais Mas joga bem esse menino Eu ainda tô com o Márcio De principal jogador do time Tá um dos três melhores atletas Você tem o Márcio Você tem o... Márcio Viçosa O Júnior Viçosa na frente Que é um jogador perigosíssimo Juninho tá melhorando muito Juninho tá bem mais participativo Jogou bem O Jorginho é muito mais habilidoso Que o Viçosa Bem mais Se bem que o Viçosa A dele não é ser habilidoso É fazer gol Boa noite Noite Quem tá falando? Dierce Quem? E Dierce Oi Dierce, bom? Bom Você traz pra quem? Tigrão E aí, tá animado com o Vila? Tô Você foi no jogo sexta? Com certeza Conseguiu entrar direitinho? Consegui Então tá beleza Você parece que tá meio desanimado Você tá... Eu tô... Eu tô esperando mais do Cê, rapaz Tô esperando mais do Cê aí Você traz pro Vila Eu queria ser mais animado um pouquinho Não, eu tô... Aí... Eu tô animado Eu tô animado com o Vila Aí já melhorou Vamos lá É... Do último jogo do campeonato goiano pra esse... Esse primeiro do brasileiro Eu já vi que teve assim uma melhora, né? Você nem falou o seu nome direito pra gente entender Fala agora firme Ediércio Ediércio Então muito bem, cara Agora... Você tá tigrão Sou tigrão mesmo Oi, Ediércio Oi O Vila joga contra o Náutico Sábado que vem Já tô respondendo aqui o Ederson também Nós vamos detonar o Náutico lá Aí... O Tigrão lá mete o couro no Náutico Vai, eles vão jogar com o time reserva, né? E tem um detalhe O Náutico não tá assistindo ainda não O Náutico já deve jogar com o time principal Porque ele vai decidir na quarta agora, né? O que? Ele não tá bem ainda não O Pernambucano O Pernambucano acabou ainda não? Não Foi o primeiro jogo Que é a partida Náutico Esporte Oi, Ediércio Um abraço, viu? O que acabou foi o Nordeste Um abração pro Ediércio Que participou com a gente Você tá falando sério? Pra gente acabar todos os estaduais Não, o Cearense também acaba quarta-feira O Potiguar vai acabar na outra semana É por causa da Copa do Nordeste, né? Basqueta, com esses atacantes que o Goiás tem Dá uma saudade do Júnior Viçosa Quem manda aqui? Quem manda aqui é o... Quem manda a mensagem? Ah, não tem o nome Não tem o nome Mas valeu Tem mais gente na linha Boa noite Oi Oi Tudo bem, Basqueta? Tudo bem, quem tá falando? É o Alfredo Júnior de Nerópolis Um abraço pro meu amigo Dutch Keller É, o radialista Alfredo Amigo nosso Ô, Alfredo Pessoa maravilhosa E outra coisa O Dante é goleiro, Alfredo? O Dante é no goleirato Do Ajax aqui em Nerópolis Deixa eu colocar aqui pra você O Alfredo, sabe aquelas pessoas? Ele é o braço direito da imprensa de Nerópolis hoje Ele, o time, a rádio de Nerópolis, a líder FM Você fez boletim pra gente lá? Fiz, fiz O Alfredo coloca a rádio pra funcionar Vem fazer cobertura Ah, ele faz jogos aqui no Serra Dourada Vem fazer cobertura no Serra Viaja O Alfredo é uma pessoa que a gente tem que respeitar muito Pelo que ele faz pela imprensa Principalmente na Nerópolis Ô, Alfredo, você torce pra quem? Ah, pro futebol goiano Ih, que ninguém É Goiás Você não quer falar mais Goiás Ah não, Alfredo Faz isso não Vai doente Eu torço no Goiás É porque tem que torcer pra todos agora, né? Não, você tem que ter um time E respeitar o resto Esse negócio de torcer pra todos não dá certo Você pode torcer pra quantos você quiser Exatamente Você pode torcer pra time aqui No Maranhão Mas não é obrigado a falar não Só fala se quiser Tá, mas assim Você torce pra um e respeita o resto Eu acho que é o mínimo Que nós cronistas temos que fazer Você gostou do Goiás hoje? Foi embora Eu danei com ele e ele foi embora Você foi errar com o Alfredo Ah, não, Alfredo Faz isso não, filho Vem aqui um dia Traz ele aqui, Dante Pra conhecer a gente, pô Tá, tá legal Pra gente conhecer o Alfredo também Aqui, ó O que é isso aqui, meu Deus? Não, mandaram foto Boa noite Boa noite Quem tá falando? Júnior Pinheiro Parque das Nações Aparecida de Goiânia Ô Júnior Você torce pra quem? Eu sou o Tigrão da Vila Famosa Você foi no jogo sexta? Não fui, rapaz Eu tava trabalhando Cheguei tarde Ah, então tá bom Mas pelo menos viu os lances Acompanhou pelas rádios Eu assisti o jogo Pela Esporte TV Gostou? Gostou? Jogo bom Jogo bom Gostei Começou a ter um padrão de jogo Viviane Araújo Deu outro gás Aliás Você falou um negócio aí Que, ó Fora de campo O Vila Nova Tava um show Viviane Araújo A musa do Vila Nova Aquela menina Que é assessora de imprensa Como é que ela chama? Mônica Mônica E a Luciana Vitorino Nossa Que tava juntando lá Então o Vila Nova Fez assim Simplesmente um show Fora de campo Lá Ô Júnior Você tá animado com o Tigrão? Tô animado disso Torcedor do Vila sofre Minha mulher tá querendo bater em mim aqui Porque eu vou elogiar a Viviane Mas é assim mesmo Não Fala pra ela não esquentar a cabeça com a Viviane não Porque tua realidade tá aí, né Júnior? É aqui, ué O Radamé toma conta Eu quero que o Radamé joga a bola E toma cuidado Pra não envolver demais com a Viviane Fala aí Ele quer fazer a pergunta a nós Um homem tem que ter uma mulher Pra tomar conta dele Tem Rapaz Senão ele tá enrolado Tomara que a Viviane Às vezes um só Não dá pra O Júnior Faz a pergunta aí Quero perguntar pra vocês três Dos três times nossos Goiano Se os três realmente estão com os técnicos De qualidade Pra subir o nosso time O Atlético e o Vila E o Goiás Pra pelo menos Ficar entre os quatro Como é que tá a qualidade técnica? Eu acho os três bons técnicos Ninguém muito acima da média E se for pra pegar Pasqueta Qual é o melhor dos três? Eu acho o Martellotti Que é quem já ganhou mais título Que é quem mostrou Que fez um bom campeonato Com o Atlético no Goianão E você, Clayson? Também, tô contigo Martellotti também Eu acho o Martellotti Um treinador Além da tranquilidade Ele passa muita tranquilidade Assim como o técnico do Vila Nova O Sidney E o Ricardo Que chegou agora Pra comandar a equipe do Goiás Mas pra mim O Martellotti Um pouquinho acima Mas são bons treinadores O Martellotti E o Sidney Confiança total O técnico do Goiás Conhecimento Confiança minha total Pelo conhecimento Eu só tenho medo De ele ser muito teórico E meio enjoadinho Com essa teoria demais É Tipo Aquele que era do Atlético Aqui no começo O... René Simões René Simões Eu só tenho medo De ele ser muito teórico E pouco prático E me divulgou feio André Isaac Então daqui a pouco Daqui a pouquinho Vem o André Isaac Venha conhecer uma das melhores Lojas de móveis Da região centro-oeste A Garoni É uma loja tradicional Que preza Pelo requinte E pela qualidade Móveis clássicos E modernos Além de acessórios E complementos Para todos os ambientes O jogo de sofás Que você procura Está na Garoni Móveis A Garoni Móveis Fica na Avenida Jamel Cecílio Número 1805 O telefone É o 35418721 Está no ponto O André Isaac Para falar com a gente Ou não O Antônio Não está né Já está terminando Antônio Ou dá para ler Mais algumas mensagens Ou tem alguém na linha Dá para chamar o André Isaac Vamos lá então Com o André Isaac Direto de Brasília O Goiás empatou Por 0x0 Com o Flamengo Alô Pasqueta Um abraço para você Um abraço aos colegas aí Um abraço também Para a galera Que está ligada No PUC TV Esportes Nesse momento aqui Os refletores Já estão apagados Eu só estou aqui Nesse trecho do gol Que tem dois refletores Acessos aqui No estádio Mané Garrincha O estádio nacional de Brasília Não dá nesse momento Para mostrar Essa imensidão Que é esse estádio Porque está muito escuro É a primeira vez Que eu assisto um jogo aqui Viu Pasqueta E eu gostei Gostei do que vi Um estádio imponente Ainda faltam algumas coisas Por exemplo Hoje Os elevadores não funcionaram A gente teve que subir Escada para baixo Para cima Escadas rolantes Também não Mas é um estádio Imponente De potenciar Um estádio de primeiro mundo Em que a gente tem Uma boa visão Do jogo lá de cima E eu vi Um Goiás me surpreendendo Principalmente no segundo tempo Um pouco assustado Na primeira etapa do jogo Um time querendo se acertar Ainda buscando Melhor posicionamento O técnico Ricardo Drubbsk A beira desse gramado Tentando dar orientações Tentando orientar Posicionar melhor o time Vi um Flamengo melhor No primeiro tempo Que poderia ter saído Tranquilamente Com os 3 a 0 Mas vi um Goiás No segundo tempo Que poderia empatar Em 3 a 3 Então diante do que aconteceu No jogo Diante dessa estreia Do Goiás Que para mim Foi muito melhor Do que esperava Eu considero O resultado Extremamente positivo Até porque Teoricamente falando Esse jogo do Goiás Foi fora de casa Contra o Flamengo O mando de campo Era contra o Flamengo Fora de casa Então empatar Fora dos seus domínios É sempre Um bom resultado Valeu André Escada para você Faz bem André Sugestão da Consuelo Para perder aquele peso Ficar mais esbelto E o André analisou O Goiás Ficou animado Ele colocou Que poderia ter sido 3 a 0 Para o Flamengo No primeiro tempo E poderia ter sido 3 a 3 Porque o Goiás Jogou bem melhor No segundo tempo Quer dizer que ele justificou Aquilo Que o torcedor falou Dos lances Que foi Realmente igual E ele fez uma colocação De que Teoricamente O Goiás jogou Fora de casa E foi um ótimo resultado Eu diria que o Goiás Jogou teoricamente E praticamente Fora de casa Por isso o resultado Foi melhor ainda É de fato mesmo Porque O Flamengo Primeiro foi jogado Em Brasília E o Flamengo Teve mais torcida O Flamengo tem Dificilmente Fora do Teoricamente Que praticamente Vamos embora Vamos lá Falou Cleis Um abraço Eu continuo aqui com o Dante No Nacional Junto com a Luciana Amanhã 7h15 A gente volta Com o FUC TV Esporte Em São Local Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma